Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Veja, Daniel percebe que há uma estratégia de Nabucodonosor. Daniel não simplesmente entra naquela festa. Olha, viramos prisioneiros, mas vamos pensar bem. Eu podia ter sido lançado numa cela, podia estar com frio, com fome. Eu fui colocado aqui no Palácio Real, eu vou curtir o que eu tenho, eu vou aproveitar aquilo que eu tenho. Mas ele não. Ele resolve não se contaminar com aquelas finas iguarias que foram propostas para ele. Quando a gente fala de contaminar-se, que Daniel não queria se contaminar, existem aqui algumas posições, pelo menos três ideias do que poderia significar essa contaminação que Daniel se refere. A primeira posição é porque, provavelmente, Daniel estaria rejeitando essa comida do rei, porque ali havia alguns alimentos impuros, alimentos proibidos para o povo judeu. Vocês sabem que o povo judeu, desde o Antigo Testamento, recebe certas ordenanças de tipos de alimentos que eles podem comer e de alguns alimentos que eles não podem comer. Vocês sabem, por exemplo, que carne de porco é uma carne proibida para o povo judeu. Então, talvez, alguns imaginam que Daniel se absteve da comida do rei, porque ali havia alguns alimentos impuros e ele não quis participar daquilo. Mas, veja, provavelmente não é isso. Porque, se fosse esse o caso, Daniel chegaria ao chefe dos eunucos e diria, olha, a gente vem de uma certa dieta, eu gostaria de evitar alguns alimentos. Ou, talvez, Daniel, na hora de se servir na mesa, escolheria, talvez, só aqueles alimentos que lhe fossem permitidos. Perceba também que Daniel não somente rejeita as iguarias, mas rejeita o vinho. E o vinho sempre fez parte da dieta de Israel. Não haveria motivo para Daniel rejeitar o vinho se o caso fosse de uma impureza que partisse da lei. A segunda posição é que, talvez, aqueles alimentos que eram oferecidos ali na mesa do rei eram, primeiro, sacrificados aos ídolos, oferecidos aos ídolos. E, uma vez oferecidos aos ídolos, eram, então, oferecidos para que eles comessem. Mas, irmãos, não tem qualquer elemento no texto que diga isso. Pode ser uma suposição, é uma suposição considerável, mas não há nada no texto que nos leve a entender disso. E, veja, mesmo que fosse esse o caso, a própria sabedoria bíblica, embora eles ainda estavam ali no Antigo Testamento, mas a gente aprende que Deus é aquele que purifica todas as coisas, aquele que faz pura todas as coisas, eu realmente não acho que seja esse o motivo que fez Daniel rejeitar as finas iguarias do rei. A terceira posição, e a que me parece mais provável, é que Daniel rejeita as finas iguarias do rei com medo de se acomodar. Porque participar das finas iguarias do rei seria se deliciar na Babilônia. Seria aproveitar daquilo que a Babilônia tem a oferecer de bom e de melhor. Agora, vocês aí que são casados sabem que uma boa forma de conquistar o teu cônjuge é conquistá-lo pela barriga, né? Quantas irmãs aqui não conquistaram os seus esposos fazendo um bom prato de comida, fazendo um doce? Ou, se você conquistou a sua esposa, talvez você tenha levado ela num restaurante se você não é daqueles que cozinham. Mas a gente é fraco no estômago. A gente sabe como essa é uma estratégia antiga de conquistar o outro com um bom prato de comida. Conquistar o outro ganhando pelo estômago. Veja, Daniel, ele talvez estava ciente disso. Ciente de que aceitar o alimento da Babilônia seria, de alguma forma, começar a gostar da terra que ele estava agora. Seria, de alguma forma, se acomodar nessa terra que ele estava agora. Lá no Salmo 137 é muito interessante porque conta de outros homens que foram levados também cativos para a Babilônia. Não lá em Palácio Real, mas como prisioneiros mesmo. E é interessante porque o Salmo nos conta que eles estavam ali e chegam os soldados inimigos, chegam os seus inimigos e dizem para eles olha, peguem os instrumentos de vocês aí cantem uma música de alegria cantem aí as músicas de festa que vocês cantavam lá no povo de vocês e o salmista se recusa. Ele diz aqui não há lugar para alegria aqui eu não vou cantar alegria aqui eu não vou cantar nada que me remeta à alegria para que eu não me esqueça de Israel para que eu, me alegrando em terra estranha não venha me esquecer da minha terra do meu povo e do meu Deus. Daniel, então, ele propõe no coração não participar daqueles presentes que a Babilônia estava oferecendo para ele. Daniel, com astúcia, ele percebe que talvez Nabucodonosor queira conquistá-lo pelo estômago. Lá em Provérbios 23.3, o texto diz tome cuidado com os delicados manjares e as comidas enganadoras os salmos constantemente falam sobre a necessidade da gente cuidar do nosso coração o grande perigo do alimento da Babilônia era a sedução do alimento Daniel e seus amigos não podiam cair na armadilha de Nabucodonosor de se acomodar aquele país se esquecendo de Sião se o teu inimigo aparece na tua casa com espadas, com armas, com facas você rapidamente vai fechar suas portas subir os seus escudos e se preparar para esse ataque mas se o teu inimigo toca a campainha com um bolo quentinho de cenoura com cobertura de chocolate aquele derretendo, aquele cheiro gostoso é bem provável que você abra a porta para ele e diga, não, pode entrar a casa é toda tua sinta-se em casa veja a estratégia de Nabucodonosor é conquistar esses jovens conquistar esses jovens oferecendo para eles aquilo que havia de melhor e aí a